Frei Damião, onde andará Frei Damião? É hoje o nosso irmão Quando o galo canta na madrugada Já toda gente vive esse mês e na procissão Numa marcha santa, sem caminhos erra Este mesmo festa, mesmo a gente está nas missões Quer saber do inverno, quer fugir do inferno Quem tem devoção, com Frei Damião não tem provação Frei Damião, meu bom Frei Damião O seu perdão numa profissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom Frei Damião Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua atenção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua atenção Frei Damião Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua atenção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua atenção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua atenção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua atenção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua atenção